Música Veja Jesus andando aqui então, filho, filha, eis que te dou forma hoje, eis que perdoa os seus pecados, curo suas feridas, eis que te dou um novo nome, eis que te dou uma identidade, perdoado pela graça, agora eleito de Deus, escolhido, salvo, filho, herdeiro, você tem uma forma… eu estou vendo, parece que na testa de alguns um selo, nesse selo está escrito, cidadão do céu, Pátria Celeste, oh glória a Deus, glória a Deus, nós não éramos nada, éramos lixo, monstros, éramos nada, hoje somos filhos do Rei, imagem e semelhança de Deus, você não é uma senhorazinha doente, você é uma serva de Deus irmã Lúcia, vocês são filhos do Rei, nas suas veias corre o sangue do Cordeiro, vocês são filhos de Deus, agora não é o rancor que tem que dominar esses corações, não é o ódio, não é a indiferença, não é a depressão não irmã, não é a amargura, é o amor de Deus, Deus, é a paz de Deus, que excede todo entendimento, você tem forma, você tem identidade, você é meu filho… está dizendo, levanta, erga-se… talvez aquela dor aguda, você não está sentindo essa mão quente dele? ser curada desse mal filha… você está sentindo, escutando as mãos dele quebrando as correntes? Tá, tá, tirando você do cativeiro… Jesus… está dizendo assim, porquê que está deprimido ainda? eu levei a depressão na cruz… porquê que está com medo? Eu venci todos os seus adversários… não tem nenhum de pé, eu matei todos, eu venci todos, eu ganhei de todos… porquê que vocês estão sentindo solitários? vocês têm um pai agora… aleluia… glória a Deus… e vocês não estão mais vazios… vocês estão cheios da graça, descansa nessa graça agora… meu Deus do céu, desfrute desse momento, desfrute de cura nos seus ossos, nos seus nervos, cura na sua alma, na sua mente… perdão e remissão de pecados, reconciliação… só você olhar para Jesus, olhe para a cruz… olhe para aquele sangue derramado, olhe para o perdão de Deus e olhe para a extensão, largura e profundidade do amor de Deus… eu vejo você e vejo a trindade participar… a trindade agindo em conjunto… agora você é feito a imagem de Deus, Deus, através da Palavra de Deus, Jesus e cheio do Espírito Santo… a imagem de Deus, através do Verbo de Deus, Jesus e cheio do Espírito de Deus, o Espírito Santo… é isso que você é… glória a Deus nas alturas… agora você está pronto… para fazer a obra Dele… Ah, eu queria tanto que você descansasse nisso… Ele mandou o Filho descer do céu, se encarnar… que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de homem, de servo… Ele se tornou homem, desceu aqui para entregar a vida por você, para te dar forma… você é amado de Deus… você vai curvar a sua cabeça agora e vai orar, pedindo isso… me dá forma Jesus, me enche Jesus, cura minhas feridas Jesus, perdoa meus pecados, fale para Deus… Música 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 Amém.